Música Sou contrabaixista do Ambulantes A gente começou em 2006, final de 2006 Início de 2007, na verdade, que a gente lançou o nosso primeiro single lá em Salvador Música Essa conexão fez a gente conhecer diversas bandas e Sound System E pessoas que são envolvidas com a cultura rasta e com a cultura reggae lá em Salvador E também de Brasília, porque quando a gente foi para Salvador A gente tocou na Praia do Corsário com duas bandas de Brasília Terra Prometida e Reggae Semente E aí a gente passou então a ter contato mais próximo com diversas bandas de outros estados De outras regiões do país Buscando fortalecer essa comunidade que, através da música reggae, vem se manifestando há tantos anos O Brasil tem uma questão histórica com a cultura africana muito forte Então eu acho que por essa e outras razões Aqui no Brasil a gente já tem um contato com essa música, com essa linguagem desde cedo A partir do momento que eu comecei a crescer e me interessar mais pelas ideias que estão por trás das coisas Eu comecei a perceber e conhecer a cultura rastafari, a cultura que tinha por trás dessa música, dessa linguagem que é o reggae E aí através da leitura de músicas, de letras, tradução de letras de clássicos jamaicanos Eu comecei a entrar em contato com essa cultura e comecei a me identificar Talvez a primeira musicalidade da cultura rastafari seja o naiabing, o ritmo do coração, a batida do coração que pulsa Mas eu acho que o reggae também é uma das formas como muitos rastafaris encontraram para manifestar e expressar o seu sentimento e as suas visões Uma vez conversando com um grande irmão, o Zebulon Faia, eu justamente falei isso para ele Eu falei, Zebulon, tem uma hora na vida que a gente percebe que, não é que a gente virou rasta A gente percebe que a gente já era rasta desde sempre Então eu acho que são princípios da cultura rastafari que a gente muitas vezes já se identifica Mesmo sem saber de onde vêm esses princípios Eu acho que o principal deles é o amor A palavra do amor, a força do amor e a energia do amor Eu, no decorrer da minha vida, só fui percebendo cada vez mais essa proximidade com essa cultura E até hoje eu acho que eu caminho dentro dessa cultura Eu acho que é um eterno aprendizado A cultura rastafari, assim como toda cultura de gueto, ela sempre foi perseguida E provavelmente sempre será perseguida pelos poderosos e pelos que desejam manter o status quo e a sociedade como ela está Cabe a gente lutar pelo reconhecimento e pela conquista de espaços Para a nossa própria liberdade de exercício da nossa cultura Então eu acho que o primeiro passo é aquele interno É aquele você com você mesmo Aquela conquista e aquela batalha que você trava dentro de você mesmo E aí eu acho que é isso É procurar exercer o amor Isso é uma prática muito difícil Ainda mais nos dias de hoje Onde a gente vê a todo momento a apologia pelo oposto Ainda mais nos dias de hoje Ainda mais nos dias de hoje Ainda mais nos dias de hoje Ainda mais nos dias de hoje